E aí galerinha, passando aqui só pra avisar todo mundo que graças a Deus tá tudo bem Agradecer a Deus por esse milagre, né? A gente virou aqui na BR, mas tá tudo bem, graças a Deus Os músicos, alguns se feriram, mas foi pro hospital se recuperar Mas aparentemente nada de muito grave E agradecer muito a Deus, porque tá aqui o ônibus virado Mas graças a Deus, Deus abençoou a gente Nada de muito grave, eu saí até andando pela frente do ônibus, eu e minha esposa E muito preocupado também com o menino da banda, mas Deus quiser tudo, vai ficar bem com eles e tô passando aqui pra dar esse recado pra vocês Obrigado gente, tô um pouco em choque, mas... E aí